Música Você já tá gravando? Não, eu vou começar Tá! Ximbau aberto aí Música Bota um compasso aqui Música 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 Então esse lá e cá Vai ser um jogo de resposta nossa Música Música De novo, de novo Como é que é pra fazer? Música É isso aqui, eu já sei o que é Você faz músico igual a mim Vai em cima e vem embaixo Vai em cima e embaixo Música Então vá, vá, vá Me toque logo um faule de outro barço Música Um canguru cangueiro entrou no meu parço Eu cambalei em passo de um canguru Me toque logo um faule de outro barço Música 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 Laura ainda mandou carta Diz que vem na safra De jabote cabe, eu jabote Corri mais que pré-á Eu bem já tô disposto De ir bem com Laurinda Laurinda bem não chega Eu bem dizer tô lá Laurinda mandou carta Diz que vem na safra De jabote cabe, eu jabote Corri mais que pré-á Eu bem já tô disposto De ir bem com Laurinda Laurinda bem não chega Eu bem dizer tô lá E ela disse o quê? O amor é via de regra Ela disse o quê? Que a regra é casar na vinda Ela disse o quê? O amor é via de regra Ela disse o quê? Que a regra é casar na vinda Já que ela disse eu saio de lambreta Eu compro logo uma caneta azul e perfumada Eu chamo logo a primaiada pra cair na dança Boto luz das alianças, ela já tá casada Já que ela disse eu saio de lambreta Eu compro logo uma caneta azul e perfumada Eu chamo logo a primaiada pra cair na dança Boto luz das alianças, ela já tá casada Me toque logo o fole de oito baixo Gozaga, por favor, me sirva um baião Um canguru cangueretou no meu passo Eu cambalei em passo de canguru Me toque logo o fole de oito baixo Gozaga, por favor, me sirva um baião Um canguru cangueretou no meu passo Eu cambalei em passo de canguru Um canguru cangueretou no meu passo Eu cambalei em passo de canguru Um canguru canguelecou no meu passo E eu cambalei em passo de canguru É o culpado e não do cordão Laurinda, Laurinda é danadinha de linda É linda da ida e encanta a todos na vinda Com ela a semelhança de flor começa a ser real Com ela as sete palavras doces viram oito, nove, dez Acho até que só ela sabe amolecer Minhas cascas sertanejas do querer E dizer de gorra e salteado O que eu amo mais na vida é você Sorrir e voltar pra casa sozinho De mãozinha dada em pensamento Laurinda tá chegando e vamos nos casar Laurinda bem não chega e eu bem dizer tô lá Ô coisa boa danada querido Beijo mano Já que ela disse eu saio de lambreta Eu compro logo uma caneta azul e perfumada Eu chamo logo a primaiada pra cair na dança Boto luz nas alianças ela já tá casada Já que ela disse eu saio de lambreta Eu compro logo uma caneta azul e perfumada Eu chamo logo a primaiada pra cair na dança Boto luz nas alianças ela já tá casada Me toque logo o fole de oito baixo Gonzaga por favor me sirva um baião Um canguru cangueira entrou no meu passo Eu cambalei e passo de canguru Me toque logo o fole de oito baixo Gonzaga por favor me sirva um baião Um canguru cangueira entrou no meu passo Eu cambalei e passo de canguru Um canguru cangueira entrou no meu passo Eu cambalei e passo de canguru Um canguru cangueira entrou no meu passo E eu cambalei e passo de canguru Sem falar no bodaçado farofijirino Um canguru cangueira entrou no meu passo Via ca onun 차�arão De nada Legenda Adriana Zanotto